Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, começando ao final de semana e vamos começar atualizando aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Saiu a tabela da Série B e aqui nesse vídeo você vai conferir os primeiros jogos do Vasco na competição, vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre Copa do Brasil, já está definida a data de quando o Vasco enfrenta a ferroviária lá de Araraquara, vamos falar também sobre possibilidade de reforços, o meio argentino que está sendo analisado pelo Vasco, disse ali que quer jogar no Vasco, que seria uma honra jogar no Vasco, vamos falar sobre isso também, Zé Ricardo pediu algumas contratações na coletiva, deixou ali meio que em evidência que o Vasco ainda está buscando jogadores para algumas posições, então a gente vai conversar aqui sobre muita coisa depois da vinheta, porque antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta! Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando de Série B do Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou ontem a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e o Vasco vai estrear na Série B contra o Vila Nova de Goiás, a partida será em São Januário, o Vasco estreia em casa na Série B de 2022. Vou passar aqui os primeiros jogos do Vasco. Aliás, vamos logo aqui para todos os jogos, os 19 jogos do primeiro turno. O Vasco estreia contra o Vila Nova em São Januário, depois pega o CRB fora, Chapecoense fora, a Ponte em casa, a Tombense fora, CSA e Bahia em casa, viaja para pegar o Guarani fora, depois pega Brusque e Grêmio em casa, Náutico fora, Cruzeiro em casa, Londrina fora, Operar em casa, Novo Horizontino fora, Sport em casa, Criciúme e Sampaio fora e termina o primeiro turno contra o Ituano também em São Januário. Depois é só inverter, o último jogo do Vasco na Série B, a última rodada vai ser contra o Ituano fora de casa. Antes disso, o Vasco tem dois jogos em São Januário, antes de encerrar a competição. Então foi definida a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O que também foi definido foi a data da partida entre Vasco e Ferroviária de Araraquara. A partida que será lá em Araraquara, o Vasco joga pela vantagem do empate, o Vasco pode empatar por ser o time melhor ranqueado, joga fora de casa, mas joga pelo empate e a partida será no dia 2 de março, uma quarta-feira, dia 2 de março, quarta-feira de cinzas, aliás, o dia que o Vasco encara a Ferroviária pela Copa do Brasil. Eu vou tentar ir para o jogo, devo estar em Araraquara, vou tentar comparecer nessa partida para apoiar o nosso Vascão. Bom, vamos começar a falar aqui sobre possíveis reforços. Na entrevista coletiva após a vitória do Vasco sobre o Nova Iguaçu, o Zé Ricardo falou sobre algumas contratações que o Vasco tem que fazer e a carência que o Vasco tem no elenco. O Zé Ricardo falou ali, admitiu que o Vasco precisa de mais um volante com as mesmas características do Yuri. O Yuri não pôde jogar na última partida e o Vasco sentiu bastante, porque o Vasco não tem outro volante com as mesmas características ali do Yuri. Então o Vasco, segundo o Zé Ricardo, tem que ir no mercado buscar um jogador com as características parecidas ali do Yuri para ser o seu reserva imediato, enfim, para brigar ali por uma posição com o Yuri, que neste momento vem sendo um dos principais jogadores do Vasco na temporada. Quando ele não joga, o Matheus Barbosa é um volante que não tem as mesmas características do Yuri. O Matheus Barbosa é mais um segundo volante, tanto que o gol do Nenê foi uma baita assistência do Matheus Barbosa. O Matheus Barbosa é segundo volante e o Yuri é o primeiro volante. O Vasco ainda vai buscar primeiro volante, aquela mesma posição ali do Yuri. E ontem à noite, informação aqui do meu amigo Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, é que o Vasco também vai buscar mais um atacante, um atacante daquele estilo centro-avante, para revezar ali com o Raniel. O Raniel começou muito bem, mas o Vasco ali visando elenco, visando ter um elenco um pouco mais encorpado, ainda vai buscar mais um centro-avante. Você deve estar pensando, mas não trouxe o Getúlio? Na visão ali da comissão técnica do Vasco, o Getúlio é um jogador que joga mais flutuando, não é aquele nove paradão no estilo Raniel. Aliás, o Raniel nem um paradão, mas enfim, aquele nove mais fixo, mais centro-avante. O Getúlio, a comissão técnica do Vasco, vê ele mais como um segundo atacante, um cara que flutua mais pelos lados, vem um pouquinho mais atrás também, um cara que se movimenta mais. O Vasco vai buscar mais um centro-avante no mercado. A informação é do canal Atenção Vascaínos. Bom, e ontem surgiu a informação de que o meia argentino Thomas Andrade, com passagens pelo Atlético Paranaense e também pelo Atlético Mineiro, teria sido oferecido ao Vasco da Gama. O nome desse jogador está sendo analisado pela comissão técnica e também pelo Carso Brasil para saber se existe a possibilidade de fazer uma oferta pelo jogador. É uma contratação que está sendo analisada. Atualmente, o Thomas Andrade tem 25 anos e está livre no mercado. O meu amigo Marquinhos, do canal Detetives Vasco, conseguiu entrar em contato com o próprio jogador. E ao ser perguntado se ele tinha planos de voltar ao Brasil e se estaria disposto a abrir negociações com o Vasco da Gama, o atleta foi afirmativo em responder. Ele disse que o Vasco é um clube enorme e que interessa sim vir jogar no Vasco da Gama. Então, Thomas Andrade, 25 anos, meia, passagens pelo Atlético Paranaense e Mineiro, o nome dele está na mesa do Carso Brasil sendo analisado para ver se o Vasco avança ou não em uma possível negociação. Bom, e falando em meia, vamos aqui falar do nosso Nenê. Nenê que jogou muito bem na última partida, fez dois gols, vem sendo importantíssimo aí nesse campeonato. Até o momento é o artilheiro da competição ao lado do Raniel com três gols. E ontem o Nenê participou do Fanático Cast do meu amigo Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Eu, inclusive, estive presente lá na gravação. Não apareci nas câmeras, mas estive lá em off. Tirei essa foto aí com o Nenê, que eu postei lá nas minhas redes sociais. Inclusive, se você não me segue no Instagram, tem ali na descrição, me siga lá também que é importante. Vamos tentar bater 10 mil lá. Enfim, tirei essa fotinha com o Nenê, Tietê, o Nenê, etc. E na entrevista que o Nenê deu ao Fábio Azevedo, ele falou que quer encerrar a carreira no Vasco. E aí você pensa, pô, Júnior, é claro que ele quer encerrar no Vasco. O cara já tem 40 anos, vai para onde? Vai encerrar no Vasco. Mas calma lá, que o Nenê disse que quer jogar mais duas temporadas. Quer parar só com 43. Confira só o que disse o Nenê. Eu vou te adiantar que eu vou terminar no Vasco, eu acho. Essa é a minha ideia. A gente até vai falando hoje lá na... Aí eu falei, pô, acho que eu vou renovar mais um aninho aí. Opa, que coisa boa esse pensamento aí. Tipo, já senti que... Falou com o Brasil. Ali todo mundo ali, todo mundo a gente conversando sobre isso e tal. Eu estava assinando algumas coisas lá, alguns documentos. E aí eu falei isso. Aí eu senti uma alegria assim da parte dele. Falei, gostei. Aí a minha ideia é jogar mais uns dois, três anos. Pelo menos dois. Mas acredito que três ainda. Mais dois contando já esse ou esse mais dois? É, esse mais... Quanto tempo? Vamos lá. Cara, esse é fogo, né? Porque não dá para saber realmente, né? Eu vou fazer 41 já esse ano. Então, assim, dois anos, a minha ideia é jogar mais dois anos. Quarenta e dois. Aí eu quero chegar no Zé Roberto, que é o quarenta e três que ele parou, eu acho. Então, seria esse mais dois. Esse mais dois. Então, atenção, torcedor do Vasco, né? O contrato vai até o final desse ano, né? Final desse ano. Então, vai renovar por mais dois anos. Exato. Se o clube quiser, estamos aí. Se o clube não quiser... Ô, 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 ô. Ô, presidente! Ô, Jorge Salgado! É o amor de Deus, né, presidente? É, vai querer assinar amanhã. Já vai aqui. Assina logo. Pô, coisa... Vambora. Já assina amanhã já essa renovação. Mais dois aninhos, hein? Quarenta e três, vamos para cima. Já para aqui já e já fica por aqui mesmo. E aí? Será que o Nenê aguenta mais duas temporadas? Quarenta e três anos? Será que ele chega lá? Quero a sua opinião aqui nos comentários. Bom, e no domingo o Vasco encara o Madureira no estádio Conselheiro Galvão, lá em Madureira. Inclusive estarei nessa partida, já comprei meu ingresso Vou para a Madureira lá apoiar o nosso Vasco Vai ter vídeo aqui no canal, enfim, todo aquele esquema que você sabe E o Vasco deve ter algumas alterações na equipe para essa partida A principal delas, Luiz Cangá, chance grande do Luiz Cangá ser titular nessa partida Quem disse foi o próprio Zé Ricardo em entrevista coletiva, confira só Tem, a possibilidade é grande dele estrear A gente ainda vai ver como é que está a condição não só do Luiz como do Anderson Foi a dupla de Zé que jogou os três jogos seguidos A ideia é que realmente a gente consiga fazer com que um ou outro descanse Para as partidas subsequentes, vamos ver como é que a gente vai analisar os números dele Mas a possibilidade do Luiz estrear na próxima partida é grande Será que finalmente o Cangá vai estrear pelo Vasco? A expectativa é de que contra o Madureira ele entre em campo Eu vou ficando por aqui Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante Se inscreva aqui no canal Saudações às Caínas Até a próxima Fui!